E aí rapaziada, esse é o vídeo da área mais do vídeo aqui, começando para o canal E hoje vamos fazer um vídeo assim, que eu acho que vai ser bem interessante É que eu tô com o Classic aqui da Garage Ele tem aquela suspensão GM, que tem aqueles morceguinhos e tal A gente vai estar aplicando buches em PU nesses morceguinhos Que o dono tá meio cansado de sempre tá trocando essas buchas Vai chegar outras buchas também, que não tava no script aqui né, pra gente trocar Mas também não vai ter dificuldade, é até bom que a gente depois, se não der tempo Se a gente conseguir finalizar primeiro esse vídeo aqui, a gente faz o outro também Sem problema nenhum, que eu acredito que o outro é até mais fácil que esse aqui Esse aqui a gente tá tendo alguns probleminhas aqui A gente vai fazer total vídeo, vou mostrar um pouco pra vocês do tanto do trabalho Que vai ser feito aqui, pra poder tá instalando essas buchas Mas acredito eu que vai ficar top, vai ser uma parada que ele não vai mais trocar Já que ele usa muito carro, usa direto, é muito buraco e tal Então vai ser uma peça que vai ser mais difícil de tá trocando Então eu vou mostrar aqui pra vocês as peças e tal Então eu peço pra vocês aí, se vocês curtiram esse vídeo Deixa o seu like, que ajuda pra caramba E também fornece mais vídeos, aparece mais vídeos aqui do canal pra vocês Se inscreva-se no canal se não for inscrito, é de graça E ative o sininho, beleza? Pra receber toda vez que postar vídeo novo, vocês recebem uma notificação Deixa eu mostrar aqui a peça pra vocês, porque eu já fiz uma Primeiramente, pra poder entender Porque essa peça ainda não tinha pego pra fazer Pra botar a bucha de PU Então não fazia a mínima ideia se iria dar certo ou não Então eu já fiz uma aqui, já vi como é que é E aí tenho como agora falar pra vocês Como é que vai ser o procedimento Então tô aqui rapaziada, os morceguichos Tirei lá dos dois lados Esse aqui é do lado passageiro, foi o primeiro que eu tirei Então ele ficou nesse estado aqui Deu um trabalho, não foi fácil Mas a gente vai conseguir pegar algumas coisas aí Com relação ao trabalho que eu tive aqui Pra deixar ele assim E esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa Tirar, essa bucha tem esse aparato de metal aqui Que não é difícil de tirar Enfim, a gente vai fazer pra gente estar aplicando Esse cara aqui, essas duas buchas de PU O lado bom é que as buchas de PU Elas são partidas Então é muito mais fácil de a gente estar conseguindo encaixar Melhor do que se ela fosse uma bucha inteiriça E teria que prensar Mas aqui olhando também, não ia dar muito certo Porque olha o tamanho do ressalto que tem aqui na outra peça Que eu já fiz a modificação E aqui eu já tô tendo problema na bucha de PU Eu ainda vou ter que levar ela no torneiro Pra ela poder caber aqui Porque ela não entra aqui Mas enfim, isso aqui eu vou relatar pra vocês Quando a gente for levar lá no torneiro O que a gente vai começar a fazer aqui é o seguinte Eu vou precisar de uma morsa Que é o que eu tenho aqui Vou precisar da morsa, prender a peça aqui E vou começar a tirar essa parte metálica aqui Pra eu poder ter acesso a bucha que tá aqui atrás Porque aí eu vou ter que ir cortando essa bucha aqui Pra poder sacar ela Então, primeiro passo Tirar essa parte metálica Eu vou mostrar pra vocês Eu vou pegar uma chave de fenda grande Vou começar a jogar aqui pros lados aqui Isso aqui, ó Vai pular fora Vocês vão ver aí Que eu vou botar uma câmera à parte aqui Pra vocês pegarem todo o procedimento Então eu vou botar aqui E já já eu vou E já eu vou botar aqui E já eu vou botar aqui Então tá aí pessoal Vocês poderam acompanhar um pouquinho aí do processo Já agora ambas sem as buchas Agora tá tudo lisinho, bonitinho E agora é a parte Tretowski do seguinte Aqui fazendo as medições Infelizmente aqui nessa área tem 54mm E nessa área aqui, ó Tem 53mm Então a peça é oval E isso é nas duas, tá? Nas duas tem medida parecida Então pra entrar perfeito Pra entrar tranquilo Eu preciso diminuir essas peças aqui também, ó Todas essas peças A circunferência delas é de 58mm Então ela tem basicamente aí De 4 a 5mm a mais E é meio difícil de encaixar elas Do jeito que tá Se eu conseguir encaixar Se eu conseguir encaixar Esse orifício aqui vai ficar menor E esse tubinho aqui, ó Ele já entra super apertado Caso eu consiga colocar Vai ficar mais difícil de colocar Esse tubinho aqui no meio aqui Vai ficar quase que impossível Então a ideia aqui é o seguinte Levar as 4 peças Tá? Pro cara botar na medida aí Mais ou menos de 54mm Que aí ela continua Ela vai continuar presa aqui na peça Vamos conseguir passar esse tubinho aqui no meio E prender a peça lá E também tem algumas aqui Que tem que fazer uma diminuição aqui As peças também não são de boa qualidade Essa aqui é uma marca paralela aí Não é de marcas comuns Que a gente tá acostumado a ver De peças em PU A peça ela tem desnível Ou seja Eu mostrando a peça aqui pra vocês Não sei se vai dar pra ver em vídeo Mas aqui tá mais alto E aqui tá mais baixo Então a peça não tá plana Então ela tem os seus problemas Infelizmente Ela não foi muito bem usinada Mas pelo menos na medida De diâmetro Pelo menos ela tem Os 58cm sem problemas Então agora o que eu tenho que fazer Eu vou ter que levar no torneiro Pra ele equalizar essas peças Deixar no tamanho Eu vou levar as duas peças A gente tá conseguido colocar aqui Ele tira a medida lá Faz porque isso aqui é PU Então ele consegue fazer rapidinho Se apertar muito Pra se não alterar muito Enfim Eu vou levar lá E boa Prontinho rapaziada Aí ó Tá instalado Bonitinho Agora a gente vai fazer o outro Todo o processo pra ficar igual esse aqui Pra vocês acompanharem Aqui também O que eu vou fazer É botar o telefone Aqui em algum lugar Já caguei o dedinho Aí depois bota a mão no celular Aí já viu né A segunda peça está aqui ó Já tá limpa Tava bem sujinha Então Passei Uns desenroxantes da vida aí Ela já ficou bem melhor Pra gente poder utilizar O que eu vou fazer aqui inicialmente É pegar a graxa que veio no kit Eu só coloquei aqui dentro Porque ela veio no travesseirinho E as vezes você abre aqui em travesseirinho E fica jogando pra tudo quanto é lado Então eu enchi isso aqui O que eu vou fazer primeiramente É lubrificar aqui A parte metálica Pegar e lubrificar O PU E colocar Instalar ele aqui Tá Porque tem que ser feito isso E fazer isso nas duas partes Eu vou estar mostrando aí Devagarinho Como é que a gente vai estar fazendo Pra vocês acompanharem aí Junto comigo Vou botar E ver se eu boto aqui A GoPro aqui na cabeça Que a gente vai fazer devagarinho E aí 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 Tchau, tchau. E prontinho, rapaziada. Tá aí, ó. Agora as duas peças, ó, montadas. Vocês conseguiram ver um pouquinho da montagem aí. Uma prensa ajuda muito. O segredo também total dessas buchas aqui é a lubrificação delas. Então é que existe a manutenção de você ter que estar recolocando a graxa, né? No meu carro turbo, que já tem mais ou menos essas buchas aqui na maioria, né? 80% do carro tem essas buchas aqui. Eu já tenho ele há 5 anos e até hoje eu não precisei fazer manutenção. Mas eu tenho que fazer porque nenhuma dessas buchas fazem barulho no meu carro. Pra você ver como lubrificação é a alma do negócio disso aqui. Boa, meu parceiro. Então a gente vai instalar lá no carro lá. Depois eu mostro só o vídeo pra vocês, o finalzinho aí. Pra vocês verem como ficou instalado no carro. Beleza? Mas tá aí, ó. Agora o Donald não vai mais se preocupar com isso aqui estourar nas ruas do Rio de Janeiro. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho